Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vida o Mundo e hoje eu vim contar pra vocês tudo que eu comprei no mês de novembro. Eu falo tudo porque foi muita, muita coisa. Todo mês eu tenho uma desculpa pra comprar, né? Mais do que ler. E dessa vez eu não tenho uma desculpa, só tenho várias, né? E eu acho que eu me excedi um pouco. Todo mês tem uma desculpa e eu já até adianto qual vai ser a desculpa do mês que vem. Mês que vem vai ter a festa dos livros da USP, né? Aquela festa, feira, não sei, que os livros ficam com 50% de desconto. Então eu já sei que eu vou comprar, já tenho minha listinha. Então essa vai ser a desculpa de dezembro, do book haul de dezembro. E pra quem não sabe, a festa dos livros da USP neste ano vai ser do dia 9 ao dia 11 de dezembro, das 9 da manhã às 9 da noite e dessa vez vai ser na Fefeleche de novo, né? Nos últimos anos estava sendo na Poli, o que era ruim, porque cada editora ficava numa das faculdades da Poli, porque ela é dividida, né? Tem a parte de engenharia, civil, outra parte. Aí a gente tinha que ficar andando, procurando uma editora tal e ia pra um lado. A editora tava no outro lado. A gente tinha que ficar percorrendo lá uns três lugares diferentes. É a vantagem da Fefeleche, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, que é tudo num lugar só, num bom grande, parte central lá da Fefeleche. Então todos vão estar lá. Neste ano vai ser... Neste ano vai ser lá de novo. Porque era lá, depois, naquela época da greve, da última... Não, não greve. Confusão que teve lá, aquela história lá do aluno fumando maconha e tal. A partir daquele ano passou a ser na Poli, agora voltou a ser na Fefeleche, né? E eu gosto mais. Fica mais prático pra gente. Fecha parênteses. Vamos ao que eu comprei neste mês, pra esse vídeo não ficar muito longo. Vou mostrar rapidinho. Aquela coleção da Saraiva de Bolso, que eu já andei mostrando há uns vídeos atrás, em algumas compras atrás, é... Ela entrou em promoção, né? Eu já tava comprando aos poucos. Eu sabia que eu ia comprar muita coisa daquela coleção. Agora ela entrou em promoção, 50% de desconto. Ainda tem, se vocês estiverem em Saraiva perto da casa de vocês, vocês podem ir lá, que vai estar tudo com 50% de desconto. Nem sempre tá lá um anúncio visando, mas essa coleção aqui, ó, dessa coleção aqui, tá em qualquer lugar, qualquer Saraiva, 50% de desconto. Por quê? Porque eles não vão mais editar. Então, eles estão liquidando. Eu fui nos 5 ou 6 Saraivas, fui várias vezes e comprei vários livros, né? Começar mostrando este, que é Poemas do Mallarmé. Eu não tenho nenhum livro do Mallarmé, então comprei este. O outro que eu comprei... Ah! E eu paguei, assim, varia um pouco o preço, com desconto, eu paguei 5 e pouco, 6 e pouco, 6,40, 7,40 nesses livros, né? A faixa de preço é essa. Dona Sinhar e o Filho Padre, do Gilberto Freire. Este aqui. São muitos, deixa eu mostrar rápido. Entre Atos, da Virginia Woolf. O Cobrador, do Rubem Fonseca. As Ondas, da Virginia Woolf, também. A Mulher Desiludida, da Simone de Beauvoir. O Livre Arbítrio, do Schopenhauer. Nossa, nem lembro, eu tinha comprado esse livro. Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare. Eu comprei vários do Shakespeare, nessa coleção. A Tempestade, do Shakespeare. Tem mais deles aqui, eu vou achar depois. Grandes Esperanças, do Dickens. Os Maias, essa de Queiroz. Esses dois aqui, eles são um pouquinho mais caros. Eles são maiores, são um pouquinho mais caros. Mas menos de 15 reais. Agosto, do Rubem Fonseca. O Deserto dos Tártaros, do Dino Busat. A Hora e a Vez, de Augusto Matraca, do Guimarães Rosa. Mas, muita coisa. O Lustre, de Clarice Lispector. Eu pensei que eu tivesse comprado dois desses, mas não, estou confundindo. O Lustre, de Clarice Lispector. É Tiomo, do Nietzsche. Eu leio Nietzsche. Também. Já li algumas coisas. A Carta do Descobrimento, do Rei Dom Manuel, do Peru Vaz de Camisa. A Carta do Descobrimento do Brasil. Isso aqui vai ser para o meu projeto de leitura sobre o Brasil, que eu vou começar no que leio. Ah, mais do Shakespeare. Júlio César. Antônio Cleópatra, também do Shakespeare. A Volta do Filho Pródigo, do André Gide. Bepo, Uma História Veneziana, do Lorde Byron. É muita coisa, gente. O Caso Morel, do Rubem Fonseca. Ricardo III, do Shakespeare. E As Mil e Uma Noites, em dois volumes, que eu já estou lendo. Ricardo III, eu já li. Mas sobre isso eu vou falar nos livros, no vídeo dos lindos de novembro. Aí, gente, teve um tal de Emil, recentemente, aqui. Acho que é uma semana atrás, duas semanas atrás. Que era Encontro Mundial de Invenção Literária, em São Paulo. Aí, eram o quê? Vários encontros de escritores brasileiros e estrangeiros. E eu fui em dois encontros. E um deles era com a Teolinda Gersão, que é portuguesa, e o Agualusa, o angolano. Aí, eu corri e comprei um livro do... Eu comentei um livro do Agualusa na Amazon. Aí, para o frete sair gratuito, eu acabei comprando mais dois. Então, eu comprei uma rabarata, que eu quero ler. Esse está na lista dos 100 livros essenciais. E a Epopeia de Gilgamesh, também. Um livro dos 100 essenciais. Comprei esses dois. E o do Agualusa, que eu não tinha nada dele. Aí, eu comprei esse, Estação das Chuvas. Aí, eu peguei um autógrafo. Não sei se dá para ver aí. Mas, está autografado. Aí, a primeira desculpa foi essa promoção da Saraiva. Aí, a outra desculpa era que esse é mil, e aí eu criei o autógrafo do Agualusa, então eu comprei. A outra desculpa é que a DUSP também fez uma promoção muito boa de livros. E eu acabei comprando algumas coisas. Eu comprei o Canon Riminimo. Aí, tem uma palavra aqui em alemão, que eu não sei. Só sei o significado, mas não sei dizer. Bildungsrom, não sei dizer. Eu sei que significa romance de formação. É isso. Então, é um livro sobre romance de formação, especificamente o aprendizado. Como é que é aquele livro do Goethe? Os Anos de Aprendizado, de Wilhelm Meister. Acho que é isso. Que é o livro que deu origem a essa teoria de romance de formação. Primeiro romance de formação. Então, aqui, é um livro de crítica literária, teoria literária. E ela apresenta toda a gênese do romance de formação, especificamente este livro do Goethe. E eu fiquei interessada. Eu paguei, acho que, cinco reais nesse livro. Aí, um outro livro que eu comprei lá foi Dinâmica do Capitalismo, Pós-Guerra Fria. Que eu também estou muito interessada em ler sobre as guerras do século XX, né? Então, se me interessa a Revolução Russa, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Então, eu comprei para... Não sei se isso vai gerar um projeto de leitura, mas é um interesse meu. Então, eu comprei por conta disso. Eu devo ter pagado cinco ou dez reais nesse livro. Eu não paguei mais de dez reais em nenhum desses livros que eu comprei lá. O outro livro. O Crime Ocidental, Viviane Forrest. Que também tem a ver, horror econômico, alguma coisa do pós-guerra, mas aqui voltado para o Oriente. O que o Ocidente faz no Oriente. Alguma coisa assim. E o Tratado de Versalhes. Que, como eu li o livro do Hitler, né? Para o projeto de leitura sobre o Holocausto e tal. E lá fica evidente. Ele fala muito mal do Tratado de Versalhes. O que isso acarretou a Alemanha, né? Eu sei que a Alemanha é muito prejudicada. E isso fez com que os alemães também aceitassem, abraçassem toda a proposta de Hitler, né? Por um trauma da Primeira Guerra e toda a sanção que esse tratado impôs à Alemanha. Ela pagou um preço muito alto como consequência da Primeira Guerra. Então, aqui esse livro para falar do tratado que também vai ser a leitura para o Holocausto e também para entender guerra, as guerras do século XX, né? Tratado de Versalhes. Acho que eu paguei R$ 5,00 nesse livro. Aí eu comprei uns aqui de uma coleção... Não, vou falar desse primeiro. Aí o outro livro é Trabalho Compulsório e Trabalho Livre na História do Brasil. Esse aqui é para o projeto de leitura sobre o Brasil que eu vou fazer para o ano que vem, que eu já estou montando um acervinho ali. É da Ida Leobovski... 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 Ai, não sei. É um sobrenome pronunciado. Horácio Gutierrez e Manolo Florentino. É um livro super fininho. Legal. E aqui sim, eu comprei três de uma coleção, que eu comprei até com a intenção de dar um ou dois de presente, mas não sei se vou dar não. Talvez eu leia primeiro e depois deixe o presente. Que é Práticas de Formação, Memória e Pesquisa Autobiográfica. Que é para essa questão de recuperação de memória, história oral, que é um trabalho que eu estou fazendo, né? No meu trabalho. E aí eu quero aprender mais. Então, Práticas de Formação, Memória e Pesquisa Autobiográfica, da Vera Lúcia Gaspar da Silva e Jorge Luiz da Cunha, os organizadores. Modos de Narrar a Vida, Cinema, Fotografia, Literatura e Educação, Raquel Lazari, Leite Barbosa e Mônica Apesato Pinaza. Invenções de Vidas, Compreensão de Itinerários e Alternâncias de Formação, Maria de Conceição Passegue e Vivian Batista da Silva. Esses três. Paguei cinco reais em cada. A outra desculpa, essa é a mais evidente, é a Black Friday, né? Eu aproveitei para comprar uns livros que eu estava querendo há muito tempo. Está até no plástico, ainda não vou tirar, só vou tirar quando eu for ler. Um deles é do John Funt, Pergunte ao Pó, esse está em uma das listas de 100 aí dos projetos de leitura que eu estou fazendo. 100 da literatura mundial, alguma coisa assim. Aí eu comprei os outros dois da Shimamanda que me faltavam, porque acho que no book haul passado eu mostrei a Americaná, que eu comprei. Aí dessa vez eu comprei o Hibisco Roxo e comprei também Meio Sol Amarelo. E aí o último que eu comprei para aproveitar a Black Friday, eu pensei que eu ia acabar comprando esse livro na festa da USP, mas o desconto estava maior na Black Friday. Foi Ana Carienina, do Tostói. Como eu falei, eu tenho essa edição naquela vermelhinha, bem antiga da Saraiva, que eu não estava querendo ler naquela edição, estava querendo ler nessa. E aí eu comprei, né? Estava com mais de 50% de desconto, então achei que valiu a pena. Lá na USP, se ele for para a USP, ele vai estar com desconto de 50% no máximo. Ah, os últimos, eu falei que é muita coisa. Os últimos, eu estava andando pelo centro e vi uma banquinha de jornal que estava com os livros usados em promoção, de literatura brasileira, enfim, esses clássicos. 3 por 10. Aí eu comprei Memórias Sentimentais, de João Miramar, do Oswaldo de Andrade. Eu comprei o Primo Basílio, não que eu não tenha, eu tenho, mas é naquela coleção vermelhinha que eu quero desfazer e eu quero reler esse livro, eu li há muito tempo, eu quero reler o Primo Basílio. E o outro é do José J. Veiga, A Hora dos Ruminantes. Os três que me pareciam mais interessantes, para eu aproveitar lá, 3 por 10. E os últimos agora, os últimos dois. Eu, semana passada, eu estava no Rio, passei uma semana no Rio, levei um livro para ler, terminei de ler o livro. Pensei que eu não fosse terminar de ler o livro. Aí eu precisava de comprar mais livro para ler, para eu não ter abstinência de letra, né? Não ficar com abstinência. Aí eu comprei dois, eu também vi, assim, em banquinha, e estava barato. Aí eu comprei um, da Judith Grossman, se eu não me engano, ela era lá da Fifeleche, uma professora de lá, do departamento, da UFBAN. Mas eu conheço ela de quando eu fiz letra, na UFBAN. O livro é Fausto Mephisto Romance. O que é esse livro? É um livro de crítica literária, teoria literária, em que ela fala dos Faustos em... E ainda me falta ler Thomas Mann, ou Doutor Fausto. E aí, quando eu leio Thomas Mann, também vou ler este, e aí eu faço um vídeo sobre esses Faustos todos, né? Então, li. Li não, comprei. Outro que eu comprei, também, para entender essa questão das guerras do século XX, e também para o Holocausto, para entender melhor essa questão do Holocausto, é O Mito das Nações. A invenção do nacionalismo, né? Uma das motivações do Holocausto é o nacionalismo. Eu descobri isso. Isso ficou mais evidente na leitura que eu estou fazendo da Hannah Arendt. Esse aqui eu já comecei a ler também, estou mais ou menos na metade. Provavelmente ele vai entrar para os lidos de dezembro. Novembro não vai dar tempo de terminar. Assim como O Mil e Uma Noites, também que eu já estou lendo, vai entrar para os lidos de dezembro. Provavelmente, não vou conseguir terminar. Hoje é dia 29 de novembro que eu estou gravando isso aqui, e até amanhã eu não vou conseguir terminar essas coisas todas. Tá bom? Então, vocês viram que é muita coisa. Esse mês eu li pouco, porque eu viajei, e parece que quanto menos eu leio, mais eu compro. Tem uma inversão aí, totalmente desproporcional. Isso está me causando angústia. Eu acho que daqui a pouco eu vou terminar espaço, não vou ter mais espaço para colocar livre, vou ter que parar de comprar. Eu vou me impor um castigo. Acho que em dezembro não, porque tem a festa da USP, mas eu acho que em janeiro eu não vou comprar nada. Vamos ver se consigo. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha, de se inscrever no canal, e de comentar se você já leu alguma coisa disso aqui tudo, se pretende ler, o que você achou. Tá bom? Muito obrigada. Tchau. Tchau.